O GetShoutItem, estamos aqui, eu estava a falar de comandos, ok? O GetShoutItem é o que eu chamo de comandlet. E é uma das peças que são executáveis em PowerShell. E estas peças têm sempre o mesmo formato. Verbo, Event, Not. Ok? Temos GetShoutItem, GetItem. Temos mais variados como Task, Path, para que ficasse um caminho que existe. Tem alguma espécie de autocomplido? Hum? Tem alguma espécie de autocomplido? Sim. O Tab. Ou seja, é o Tab? É o Tab. Tens History, ok? Estou a carregar para cima e tenho History. Estou a carregar o Tab e tens o autocomplido. O autocomplido de desenvolvimento é extensível, ok? Portanto, no meu caso, por exemplo, quando estou dentro de uma diretoria, o que ele faz é autocomplido no Checkout e o branch e tudo isso, dos branches que eu tenho dentro do depositório. Portanto, vocês podem estender isto mesmo a esse nível. Ok? Ok? Podes fazer, por exemplo, o GetChildItem. Repita-se para o projeto Big In? Sim. GetChildItem. Repita-se para o projeto Big In? Deeper. Ok? O que o GetChildItem recebe é, e aqui mais uma vez a introspeção, nós estamos a perguntar ao comando o que é que ele faz, ok? E neste caso, o que ele recebe é um pattern que vai filtrar a lista de items. Neste caso aqui, o que nós estamos a fazer não é ir buscar aquele item, mas sim, nós estamos a ir buscar todos os items da pasta atual, do caminho atual. Atenção, porque podem não ser pastas, podem ser qualquer outra coisa. Do caminho atual, estamos a filtrar todos os que têm este nome. Como o nome é único, tem uma diretoria, só os aparecem. Ok? Podia ser um... Já lá vamos. xml. Muito giro, já lá vamos. Ok? GetChildItem. Tudo isto são comandos, vocês podem depois estender isto, podem criar novos comandlets, todos eles têm a mesma sintaxe. Ok? E é claro que nós podemos, se passar isto por variáveis de um lado para o outro. É claro, até agora temos variáveis de um lado para o outro. Isto é tudo muito engraçado, mas não nos serve muito. Também podemos fazer condições. If a right output a... Simples. É claro que isto não é muito útil, mas... O true e o falso são variáveis especiais. Ok? Dólar true tem net.efis. Certo? É claro que precisamos também de booleanos. Ou seja, se nós quisermos dizer true and false right output net.efis, agora já vamos lá. E aqui vemos uma das primeiras partes nas quais eles pensarem nisto como uma linguagem interativa para a administração que se revela nas decisões que eles tomaram. Tradicionalmente nós temos linguagem de programação, o and é escrito assim, certo? O maior é assim, o menor é assim. Neste caso, o que nós temos é o and é assim, o greater done e o less done é assim, e o or é assim. Porquê? Linux também... A questão é que o maior e o menor precisam ser utilizados. O special care... Exatamente. Ou seja, como o maior e o menor, todos estes símbolos já estão a ser usados por linguagens tradicionais de baixo, o que eles optaram foi por todos estes operadores serem representados desta forma. Ok? Ou seja, em vez de ter o maior e o menor, ou ter tudo mais aquilo que nós já estamos mais habituados, Desta forma nós mantemos a sintaxe tradicional de baixo e de shell normais. Ok? Mas usamos operadores específicos e na minha opinião acaba por ficar um bocadinho mais legível. Ok? Não é minha. É uma opinião. Ok? E esta é uma das zonas onde se nota que eles tomaram a decisão de fazer isto assim, porque é para usar interativamente e porque é para usar da forma que vocês usavam uma shell prompt normal assim. Ok? Outra das inspirações é que realmente isto é suposto ser uma coisa relativamente rápida de usar. E como nós vimos ali em cima, temos o if a true. Ok? Na verdade PowerShell também faz um bocado de type portion. Ou seja, se nós dissermos true e string vazia, o que é que vocês acham que vai dar? Ok? E eu? Quem acha que vai dar aí? Ele, na verdade, é quase falso. Porque ele tenta ver, ok, para ele existem, e aqui é um bocadinho tipo JavaScript, ok, Existem valores que são false, com aspas aspas, com uma lista vazia, ok, mas se nós metermos uma lista com um elemento, vamos ver, também dá false. User. False. False. True. Ok. Mais uma vez, aqui, a ideia deles foi simplificar-vos a vida quando vocês estiverem a escrever um script, ok. Eles consideram que, se é uma string vazia, ou se é uma lista vazia, ou seja o que quer que seja, é falso. Ok. É útil, especialmente a nível interativo, mas é uma coisa que tem que se ter em mente quando se está a usar, porque, às vezes, causa alguns pecados que uma pessoa não está muito à espera. Ok. Portanto, já temos condições. Vamos agora para loops. Loops temos o tradicional reform. Ok. Equal zero. E... Last than dash. E mais de mais. E vamos fazer... E mais de mais. E vamos fazer... E menos de menos. E menos de menos. E... E... Ok. Temos isto, como há, como for normalismo, e vamos ver se existe o mais de mais que existe. Ok. Não está. Não está. Não está. Naquele caso é igual. É como está a ser apoiado. Não está. Fazia sentido. E no right output ser o mais e mais íntimo. Aí é que era... Ok. Podemos experimentar também. Mas continua. Continua. E podes omitir o right output. É execução de uma constante é... Eu quero deixar isto para mais à frente quando nós chegámos a funções. Que é outra das características interessantes de PowerShell. Este cara é o que? Pum. Ok. Portanto, parece que isto não me dá... Despeita por aí que pareça. O I do... O dolaria que está... Não tem opinião. E qual será? Troller mais e mais I? É o fato do... Não é? Ah... 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 Ok. Mais uma vez... O que ele está aqui a fazer... É que ele está a passar isto para uma string de log. Ok. Ou seja, se eu meter aqui assim... Isto funciona. Ok. Este... Este... Espera aí. Ok. Ok. Pronto. Mais uma vez. Este type question é giro. É útil. Tem estes pequenos percalços que uma pessoa se não estiver à espera deles pode-vos fazer tropeçar. Ok. 90% do tempo é útil. Ok. Lux. Também temos o... Como vocês estiveram à espera. E temos o... For each. E o do log também. Tens do log. Tens do log. In. Get. Shall. Item. Não tens de declarar o tipo. For each. Não precisas. Ok. Ok. As variáveis são declaradas implicitamente. Tu, nas funções, podes declarar o tipo das variáveis para serem mais explícito. Mas é que aí está... Normalmente é for each. String. A. Mas nem se está com um... Como é que se desse o log? Depois, por mais uma vez, se quiser usar qualquer outra coisa. Ele... 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 Eu acho que o A continua a existir. Porque as variáveis em PowerShell não são lexical in-scope. Ou seja, tens apenas 3 scopes. E a seguir ao for each. Podemos ter um outro. Sim. E ele assume o valor do último valor. Sim. Mas agora... No final, queres-te regular... É um valor. É um valor. Porque, para aí... As variáveis não têm um tipo. Têm um valor. Ok. Existem tipos, mas... É esse ponto. É... É como uma linguagem dinâmica tradicional do Python. Ou o Dinoide. Como tem... Dinâmica. Ok. Vamos fazer igual que o da A.Name. Ok. For each. Ele recebe uma lista... Devolve um... Recebe uma lista... E tera pelo lista. Ok. Mas podes declarar a variável tipada lá. Aqui? Sim. Se fizeres entre parantes retos... Ok. Imagina-se que se nós fizéssemos strings, provavelmente ia dar uma coisa... Boa. Mas por... Se calhar... Aqui? Sim, sim. Mas isso não é uma string, não é? Não é uma string. É uma lista ali. Não. Não. É uma lista ali. Não. É uma lista ali. Não. 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 Agora tivias que acertar que o tipo... Faz um get type do A e ao invés de pôr o nome... o name... É um System Info. Hummm... Mas acho que isto não vai funcionar. Hummm... Hummm... Mas acho que isto não vai funcionar. Não, porque ele está se a queixar de que a 0 for each ele precisa ter um variable name. Eventualmente para ele declarar o tipo aqui teria que ser... Com variáveis dá, aí também realmente queres perguntar. Mas se tu te puseres $a igual a 1, é um inter. Se trine $a igual a 1, é uma string com 1. Sim, sim. E aí é o que está a acontecer a mesma coisa, só que não se está a acertar no tipo. A sintaxe aqui é um bocadinho diferente para dizer isso, do step coercion. É claro, isto é a forma tradicional de se fazer tipo C-sharp, mas nós estamos numa linguagem in-shell, portanto... Não é uma linguagem de programação. Não é uma linguagem de programação. As opções que vocês tomaram realmente tornam-na boa para scripting e para administração para programação, não é um bocadinho diferente. Aqueles de vocês que disseram bing, provavelmente conseguem entender o que é que vêm a seguir, que são pipelines. Ou seja, em vez de nós estarmos a fazer o getShellItem, nós podemos fazer getShellItem aqui. E podemos passar isto para o select object, que vai escolher dos objetos que passam pela pipeline a propriedade nome. E podemos fazer writeOutput nome. E o que estamos a escrever para fora é a propriedade nome de cada ficha. É claro que nós podemos ir buscar o nome e o length. E aqui o que nós temos é o nome e o length. Mais uma vez. Isto não é teste que está a passar entre os vários comandos. Isto são objetos. Ok? Mesmo depois do writeOutput nós continuamos a ter um objeto. E isto aqui podíamos formatar. Ou formatar o table. Ok? O por defecto é o table. Mas realmente se vocês quiserem ver a coisa de outra forma, podem formatar isto de formas diferentes. E se quisesses fazer um join de dois objetos? Fazer um join de dois objetos. Aí o que tu gostarias de fazer... Ou seja, ir buscar propriedades de um e propriedades de outro. Provavelmente o que eu faria seria construir um dicionário intermédio com os dois... Ou seja, não... Encheres de um e com os dois de um. Provavelmente. Ok? Ou seja, em vez de fazer um join... Porque isto não é de link. Ok? Se fosse link, eventualmente, iria join isto aqui. Só tem um all-backline. São vários espaços e os objetos passam por lá. Existem algumas formas de fazer isso. Eu eventualmente mais à frente posso falar nisso. Mas não é a forma tradicional de fazer um join como se fizesse numa linguagem de programação. Ok? Mais uma vez. Nós aqui temos... Eu sabia já que o objeto tinha o nome e o tamanho. Mas eu posso, à mesma, fazer o getMember. Ok? E aqui o que ele faz? Ele vai ver o tipo do objeto que está a passar na pipeline. E mostra-vos quais é que são as várias propriedades do objeto. Ok? Neste caso, são as mesmas que nós vimos. Talvez cada vez. Também podemos. De outro caso, diz o getChildItem. Ponto de interrogação. Ok? Isto vai buscar a ajuda que é um alias. É uma forma mais rápida de vocês usarem o getHelp. GetChildItem. Ok? Exatamente a mesma coisa. Outra hipótese é. GetHelp de todos os que acabem em ChildItem. Ou então se vocês acham que existe um comando que é chamado ChildItem, podem fazer o getCommand. ChildItem. Também podemos. Get este disco. Ele dá-nos a listagem de todos os comandos. E de todas as funções. Que existem no ambiente que ele está a executar. Que realmente começam porque é. E a partir daqui vocês podem explorar e realmente existe já a mesma coisa. Ok? Esta pipeline é interessante. E começamos a ver alguma potencialidade. Mas isto não nos permite fazer assim muita coisa. Então, existem dois comandos que são particularmente úteis. que eu note alguma particular utilidade. Que são o WhereObject. Ok? Que nos permite filtrar. Start. Where. Ok? Ok. 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 Acertei. Realmente nenhum começa com o P. Portanto, se fizerem o lower. Agora realmente já conseguimos filtrar isto. Ok. E o que é que nós estamos a fazer aqui? Nós aqui vemos pela primeira vez um ScriptBlock. Ok? Um script-block é algo que existe entre estas chavetas e é mais um daqueles pedaços de execução que existem para o shell. Vocês podem executar comandos, vocês podem executar executáveis, podem executar aliases, funções e script-logs. Ok? Mas os script-logs são de que é 60 fixáveis. Como assim? Porque... Não, o start-piece é que é que é 60 fixáveis. Exato. Não, o start-piece. Aqueles for o start-piece do ponto net acho que até há qualquer passagem insensitivo, acho eu, não é? Repare aqui, este start-piece é a função .NET insensitivo. Sim, sim, era a mesma, estava exatamente no caso disso. Ok, tipo, ou seja, .NET insensitivo é case sensitive, mas quando vocês estão a interagir com a consola não é case sensitive, ou seja, nós podemos aqui usar sempre letras minúsculas, para ele é a mesma coisa, ok? Ou seja, na vossa interação direta é case insensitivo, mas se vocês tiverem que chamar funções de .NET, e que elas sim sejam case sensitive, ok? Não há nada a fazer. É o funcionamento expectável delas, ok? Neste caso, neste script-log, temos que ele executa, o where object é um filtro, ok? Ele vai passar pelo pipeline todos os objetos que retornem true neste, que podem executar este código. E temos aqui o $ underscore, que representa o objecto atual que nós estamos a investigar. Ok? Ok? Alguma dúvida? Ok? Esta é para aqueles de vocês que trabalham com javascript, isto faz-vos lembrar alguma coisa? Ou com isto? Sim, sim. Ok. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que estás a dizer? Não, por exemplo, isto é uma maneira como estás a utilizar aí, muitas vezes utilizas, a fazer funções. Exatamente. As funções lá dentro do clara, e o objecto fica lá, algo no nome, e tudo isso faz o que é feito. Exatamente. Exatamente. Era ecopriscano. Ou seja, um script block é algo muito análogo a um lambda, ou a uma função anónima em javascript, ok? Ou seja, nós podemos na realidade fazer coisas como, e aqui vou-vos mostrar, em vez de estar a executar isto, vou-vos mostrar uma das fundamentas que vem com PowerShell, que eles chamam de id, Integrated, qualquer coisa assim, Environment, deve ser IDE. Integrated shell environment? Talvez. Eu nunca consegui exatamente saber o que é que era o S. É a janelinha na qual eu costumo falar para o Shell. É o que é o Shell. Ok? O S do que? Do ISE? Sim. Integrated scripting environment, exato. Não costumo sair assim tão rápido. Como estava a falar de funções anónimas, um script block é algo que está entre chavetas. Chavetas, podemos declarar que tem parâmetros, neste caso é um parâmetro A. Então, o que podemos fazer é dizer que B é igual ao A.Split, e podemos fazer o Right Output de B.Lang. Ok? Isto não é? Não tem parâmetros de split? Podes dizer, mas para uma ação que faz por Whitespace, não é não. Ok? Isto é uma função anónima. Nós vamos dizer que queremos executá-la logo com A, B, C e D. Ok? Aqui, se nós executarmos isto, ele volta para... Ele mostra o Right Output. Ok? O que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos a dizer que nós queremos executar o que vem a seguir. Porque nós, se fizermos isto assim, não vai-se queixar que não vai-se querer a seguir. Ok? Vamos executar o que vem a seguir, com argumentos, esta strip. Certo? É claro que nós podemos também, em vez de fazer isto assim, se nós quisermos guardar esta função, podemos dizer que... Fundo é igual a definição disto... Fundo é igual a definição disto... Mas esse fundo pode ser outra coisa em qualquer, não tem que ser essa palavra. Sim, sim, sim. É só o nome em função. É só uma... Ok? Acho que agora... Acho que agora vai ser um nome qualquer. Era um nome qualquer, com invoke... Um delegate. É. É algo muito parecido a um delegate. Ok? E nós conseguimos executar. Ok? Como podem ver isto é muito, muito semelhante a funções anónimas em JavaScript. Sendo que, como disse há bocado, não temos exatamente o lexical scoping de JavaScript. Se não me engano, em PowerShell apenas temos 3 níveis de scoping. Global, de script e local. Ok? Bruno... Diz-me agora que podes guardar este script e executá-lo. Sim. Mesmo assim com um multilite. Ok? Posso chegar aqui? Vou guardar isto para identificar... E este PC eu vou guardar aqui. PowerShell, vou aí dizer que chamam-se... Script. Ok? Estou a gravar o script e agora na nossa consola PowerShell, temos aqui... E vamos chamar-se de script. E aqui temos mais um dos gotchas e bits de PowerShell. Ok? Que é que, por omissão nas máquinas do Windows, a execução de scripts estar de gata para não ser que os scripts sejam assinados. Ok? Ou seja, se vocês tiverem desenvolver um script e queiram esse total, aquilo que vocês precisam de fazer é... Vamos lançar como administrador um PowerShell. Que é o de... Vamos lançar isto. Vamos lançar isto. Vamos fazer set. Execution policy. Arroias tab. E remote unsigned. E aqui o que nós vamos dizer é que... Remote signed. Ok? E o que nós aqui estamos a dizer é que... Execution policy para scripts de PowerShell é que localmente podem não estar assinados. Mas scripts que sejam remotos precisam de estar assinados. Ok? Permite-vos executar os scripts que estejam locais na vossa máquina. Mas se estiverem a ler de uma... De uma share... Ou de um script espanhol da internet, ele precisa tê-los assinados. Vou dizer que sim. E a partir deste momento... Eu consigo... Ir a... Ao sórro e executá-lo. Se eu pôr aqui a linha de mangos... Cd... O segundo espaço... É PowerShell. E se eu executar o script... Temos aqui o script que executa. Ok? Mais uma vez nós temos aqui... Nós fizemos script que ele não o conhece. Ok? Isto suponho que seja uma das heranças de... De... Do... De... De... Em que ele por alguma emissão não inclui circuitos que estejam... No caminho atual. Daí precisam vocês fazeres dizer que eu quero executar a coisa que está aqui. Mas pode completar a sua mesa. Se me terem o parra de uma emissão. Exatamente. Se me terem o script... Se me terem o script... Então... Diz... Se me terem o script... Para. Está a tentar alguma directoria que me teremos com o ministro. Marreira, basta portar. Marreira, não sei... Eu nunca tive problemas em executar diretamente em direto de início. Eu o ponto de vaga não fazia. Não é o ponto de vaga não. É porque tens lá definido os settings que eu tenho que fazer para ele fazer isso. Mas pode ser complicado. Exatamente. É um script, vocês podem executá-lo, depois podem passar argumentos para lá para dentro e tudo mais. É claro. Por acaso é repetir a perguntar. Será que pode-se passar argumentos ou podes usar variáveis? Um género de outros scripts e coisas assim? Aí tu começas a entrar, depende da forma como tu quiseres esquematizar os scripts, sendo que aí possivelmente o que tu vais estar a fazer é tu vais estar a criar funções no cmdlets em cada um desses scripts. Aí provavelmente vais estar a definir um módulo que exporta esses comandos. E vais ter um script que depois orquestra isso. Ou seja, ao invés de estares a chamar este script que depois chamar aquele, tipicamente, um gajo do que cá fizer tem um script principal que importa estes e depois este tipo das coisas. Ok? Para argumentos, podemos chegar aqui, a árvores, é a variável que contém os argumentos que são passados. E se nós agora executarmos assim com... Para ver... Mas para verem que eu não estava a fazer batota, os argumentos que realmente são passados cá para dentro. Ok? E esta é a variável especial que contém os argumentos que são passados para dentro do script. E terá aspas? Tem... Se for assim... Então... É um outro, né? Estes são sempre argumentos diferentes. Ok? Outra... Há bastante partes. É uma variável. É uma variável. Não é uma variável. Não. É uma variável. Não sei se é reservável. É uma variável. 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 Sim. Exatamente. É claro. Como numa arquitetura consola. Mas há outras mais específicas para sacar as informações das funções. O celular é o mais genérico. Ok. Há umas PS, não sei das quantas. Tem mais informações. Há muita coisa aqui por debaixo que vocês realmente podem explorar e ver um bocadinho mais a fundo. Estou aqui a dar-vos os básicos para vocês na próxima vez que abrirem a nossa caixinha azul. Não terem medo da console. Pode-se mudar a coisa. Pode-se mudar a coisa. Pode-se mudar a coisa. É muito lógico que já não se suporta software. Ok. Por favor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Escolhe lá. Aqui que teméta com a minha console que não suporta o plugin. Pergunta. Está com a pergunta. O que é? Ok. Já percebi. Ok, já percebi. Eu estou aqui. Eu estou aqui? Por favor, eu estou aqui. Neste caso, o que ele fez foi simplesmente definir um POC com isto, mas se quiséssemos realmente executar seria... ...e sempre. Assim, é risco para mais alerta, ok? É um bocado que estávamos a falar do WHERE, é claro que isto agora é uma consola de... Veja, fechei o... Quando eu estava a falar do WHERE, que era no GetShoutItem, para além de termos o WHERE que filtrou o objeto, temos também o SELECTObject, O que ele basicamente faz, ele pega em cada um dos objetos que passa na pipeline e vai transformá-lo. Portanto, neste caso aqui, ele vai receber os directory input, e o que podemos fazer aqui é... Pegar na lembra e somar 24, ok? Não é útil, mas dá para vocês perceberem o que é que se consegue fazer. Como isto são coisas que são relativamente muito usadas, existem vários aliases, e um dos aliases que existe, que é o ponto de divulgação e a %, que são aliases tanto para o FOREATCH como para o WHERE, Portanto, em vez de estarmos a escrever sempre FOREATCH, podemos fazer assim, e aqui é aquilo que eu chamo a herança de PERL, dentro do PowerShell, onde nós realmente acabamos por ter uma linha em que acabamos por ter muito line noise aqui pelo meio. E temos aqui que filtrar. Estava a ver alguém a fazer cara feia aqui, para não gostar dos aliens. Não gostar do Paulo também. Não gostar do Paulo também. Ok, aí compreendo-se. Eu já ouvi de algum lado alguém a dizer que para ler amicalinguágico que parece a mesma coisa antes e depois da RSA em cliques. Ou que parece que um macaco simplesmente deu uma cabeçada no teclado e aquilo custiu ele. Mas vamos. Temos neste momento os básicos de pipelines, como manipular pipelines, FOREATCH, OBJECT e tudo mais. Temos o GET ALIAS. Mais uma vez, para chatear ali o âmbito, que gosta tanto de meter as coisas em várias linhas, mas se nós tivermos um script que queremos ter com tudo isto, quando escrevemos na linha, comandos, pronto, é o último. Quando estamos aqui, se for uma linha muito grande isto acaba por ser um bocado elegível. Como tal, o caráter de multiline é o acento e este é o caráter que... ... e recepando. ... e a reação que vai me disse para impunhar isto... ... e a reação que vai por ser um bocado elegível... ... e a reação que vai tentar também. ... e não o acento estava com nada. ... para o BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII... ... e para o BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII... ... e para ter os quebrados... ... sem poder... ... com uma quebra... ... e da assistência... ... e com uma barra... ... e com uma barra, na тоsia... Qual é o significado do acento? Ah, o acento, a única coisa que faz... Neste caso aqui, o acento é o caráter em PowerShell que faz escape, ok? Ou seja, enquanto que nas linguagens tradicionais temos a barca para fazer escape, como aqui nós vamos estar a trabalhar muito com caminhos, isto aqui não é útil ser escape, que é então o que precisava ter sempre isto. O que é um chance disso quando tens caminhos com um 37. O que é isso, portanto? Isso não é bem um escape da quebra no início, quer dizer, junta com a próxima. O que é? Porque se tu fizeres o pipe no fim da linha, ele sabe que não terminou e vai juntar à próxima. Vai dizer que se eu fizer assim... Desmenta lá assim. Quando estavas a escrever na linha de tomado, abriste a chaveta, não fechaste, ele sabe que não acabou. Ok. Aqui é exatamente a mesma coisa. O outro carátero é para dizer junta com o próximo. Ok. Boa. Aparece-me para que não vá tudo isto. Obrigado. Porque eu até agora estava sempre a fazer isto da plica e aparentemente não é necessário. E aquilo que eu vos queria mostrar a seguir era realmente que o acento é um carátero. Isto são duas linhas. Se eu agora ia executar o que eu fechei, realmente eles separem duas linhas. Em vez de nós termos o tradicional barren, que vai aumentar um bocadinho, o escape character é diferente. Porque vamos estar a trabalhar maior parte do tempo com caminhos, com tudo mais que usam esse carátero. Eu também consigo fazer um beep. Também. Ah, via o carto. É típico, era típico dos programas. Devemos ver, beep at the time. Beep. Não, não existe nada a ser beep. Não, não existe nada a ser. Não existe nada a ser. Mas, tipicamente, condição alta. São notas de texto, grade view, tudo mais... Tem um autor de pinto. Tem um autor de pinto. Tem um autor de pinto. Pode terem a impressora a pipar. Se tiveres a fazer. Tem um autor de pinto. Tem um autor de pinto. Barra, certo? Barra, bem. O que é o autor de pinto? O que é o autor do Isabel? O autor do Pico da Picobel. Ah? O autor do Pico da Picobel. Hum... Acho que... Até o Ioloz ontem com o meu. Eles estão ligando. Eu vou assumir que isso faz parte da extensibilidade e tudo isso. Depois, ative-te-as o vídeo e deve-te-as o vídeo. Boa, irmão. Efeitos especiais. Depois põe os prêmios para quem é que conseguiu fazer um beijo. O que é que conseguiu replicar depois do dito? A vida. Ok. Nós neste momento temos as funções. E se nós tivermos esta função que nós tínhamos aqui... Vou buscar lá tudo de cada trás. Um lugar de cada frente. Ok. Isto é uma função. É claro que isto não é exatamente muito útil de se escrever. Ok. Portanto, a forma como nós tipicamente definimos funções em PowerShell é com keyword function. O nome da função. E aqui assim podemos fazer outra coisa qualquer. Já não precisamos disto. 1% disto. E mais uma vez ele escreve. Ok. Esta é a forma como tradicionalmente nós definimos funções. Como o script log, keyword function e o nome da função. Ok. E agora uma das características interessantes de PowerShell é a forma como ele retorna valores. Result equals outra coisa qualquer. Mais uma vez, sendo o lugar à audiência, aceita apostas e aceita. O que é que vai dar o valor do result? 4. 4. 4. Mas no entanto, o tipo está a fazer write output ou não está a recomendar nada? Não. O result pode ter... Vai estar a frente. Vamos ver o que é o result. 1. Pronto. Pronto. O result realmente tem 4. E porquê? Mais uma vez, uma das características interessantes é que, para PowerShell, tudo o que seja output de algo que é executável é considerado como resultado da função. Ou seja, se eu aqui escrever write output o line. O result vai ter o line. e 4. Ok? E depois, porque tu interagis com o tipo agora, result 2. Quer ver? Result.bain. Não existe, tem. 2. E quais é que são os tipos? Poder ser a gente de uma rede de objetos. É uma rede de objetos. É uma rede de objetos. Ou seja, nós acabamos de ter aqui todo este tipo de coisas. Isto é útil, porque temos que fazer que o result é o resultado de fazermos ping localhost. E aqui, depois de ele executar isto, ainda não é assim como, ok? Isto não é sobre a lei. Result. São todo o conjunto de linhas que é o resultado do output do executável ping localhost. De modo que vocês, da mesma forma que é um link que se pegava num output do texto, num banco qualquer, podiam passar por aqui, porque já tem as linhas todas separadinhas e podem depois selecionar tudo isto. Alguém se chamou? Há forma de retornar sem ser importante fazer os write output. Pode fazer return. Return mesmo. Muito bem. O que é que vocês têm? Que a gente tem que ver. Não, deixa-la estar. Deixa-la estar, deixa-la estar. Deixa-la estar. Não, deixa-la estar. Deixa-la estar. Eu quero ver se ela nos dou. Depois a luz. O return é mais fácil de escrever Pode escrever um alice E as eras Depois o return já serve Porque é o return Ou seja, podemos ter a forma tradicional De escrever a função de fazer o return Ou então o return O que é chato é que se ele fizesse só da última instrução Não ajudava-me Eu posso querer fazer um write.put e fazer um return Sem que esse write.put seja Eu acho que nesse caso o que tu provavelmente queres ser a write.debug O write.debug então escreve Escreve para o outro sítio Ou write.warning Isto é configurável Mais uma vez podem ter o writing a fuxa Fuxa muito pouco As variáveis não são tipadas mas os objetos são Exatamente Ou seja, mesmo que tu podes entender os objetos com anotações Não podes alterar os objetos Os objetos são tipados e as variáveis não são Mais uma vez, é suposto que tu tens uma variável que no início da ação que é a e que quer usar outra vez o mesmo nome Usa Dá a vontade Ok? Não tem mais o que é que fizeste 40 ou 200 minutos atrás Podes ir a buscar com o history Neste caso, get history E ele dá o histórico todo Ok? É útil Ok? Neste momento temos funções É claro que uma das coisas que muitas das vezes um gajo acaba por ter que fazer Write output O resultado Ok? E aqui temos String interpolation Então nós podemos meter aqui o valor da variável que ele passa para String Se nós precisarmos de fazer algo um bocado mais elaborado Podemos fazer o result.b E aqui vamos ver O resultado é Erro Neste caso, por... Falta do dólar Falta do dólar Ok? O resultado é Nulo Ok? Mas em PowerShell com isto é suposto de ser um uso interativo Se ele não encontrar a propriedade ele devolve-no Ok? Neste caso o result Uma propriedade de um int-type Get-type O resultado é aí Ok? Isto permite-vos executar código PowerShell dentro da String Caso queiram fazer uma String um bocadinho mais elaborada Ok? Vamos mostrar a diferença entre aspas e plicas É que as plicas não são interpretadas, correto? Ok? Se vocês quiserem que a String seja literalmente aquilo que vocês têm lá dentro Em vez de usar as aspas, usem plicas Isto é comunicente a outra linguagem qualquer que faz a mesma coisa Acho que é TCL TCL Acho que o BIT também tem essa mesma diferença Não vou dar a dizer Não vou dar a dizer Não vou dar a dizer É chavetas e aspas Ok Não é mesmo É útil se vocês quiserem ter uma String seja literal Ou quiserem ter uma String onde vocês metem mais lixo lá pelo meio Ok E em scriptes grandes começa a ter influência na rapidez com que isso for Não é? Em scriptes grandes É que tu já sabes que é texto mesmo Não faças interpretar Exatamente Ok Outra das coisas engraçadas aqui é que Como nós já vimos atrás temos acesso a toda a panela de funções de .NET O que inclusivamente permite-nos carregar assemblies Eu posso fazer ligações a base de dados a partir daqui Vais buscar o SQL Connection e vais buscar Sempre que dependendo daquilo que tu queres fazer com a base de dados Tu podes querer usar os objetos do SMO do SQL Server Quem aqui lida com mais com SQL Acho que existe mesmo uns objetos de management SQL Que tem bitings para PowerShell E aí provavelmente teres uma forma de utilizar mais fácil do que simplesmente desconstruir as coisas E há uns PowerShell Eu já tive um caso em que me dá para a gente apenas fazer coisas Apenas fazer coisas e obter balanças Nesse caso provavelmente o scriptes destes vai estar Fazer um backup com uma base de dados em SQL É uma coisa de três ou quatro linhas É uma coisa de um backup com uma base de dados em SQL Comente uma ScheduleTask e olha parabéns teres muitas pessoas que são backup P Posso dizer que a minha empresa os backups são feitos facilmente assim ScheduleTask, rechama-lá backup, rechama-lá backup E aqui vamos carregar o system.xgml.xdocument E o resultado disto É, ele carregou a assembly e neste momento está-me a mostrar que existe Que o system.xgml.xdocument é um tipo que nós temos aqui E podemos fazer coisas como isto Parse Pronto 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 exatamente o mesmo resultado. E aqui o que nós estamos a fazer é usar uma das funcionalidades de PowerShell, que é a conversão, e isto é uma parte que é extensível, existe a descrição disto nos fecheiros de gmail, que eu não sei exatamente onde, mas depois posso publicar no blog. Posso alguém aqui se lembrar de onde é que estão estes fecheiros? Também pode contribuir. Isto o que vos permite é dizer, ok, eu tenho aqui este valor e quero passá-lo para o outro. O inteiro é útil, uma das coisas que eu pessoalmente acabo para usar muito porquilo, com um dos fecheiros de gmail, é simplesmente dizer que o que vem a seguir é um conjunto de xgmail. E se eu disser que isto é assim, o que eu tenho é uma estrutura de xgmail, com isto, e aqui permite-nos uma navegação um bocadinho mais útil, com xgmail.node, e darmos isto, .subnode, e darmos isto, o value não dá nada, mas se eu for buscar o valor, vemos que ele, na realidade, quando nós tentamos aceder a node.subnode, e isto subnode tem só uma string, o que eu falo é envolve-vos logo a string. Não é muito trivial em termos de linguagem tradicional de programação, porque existem casos especiais e tudo isso, mas se vocês realmente têm alguma coisa que precisem é ir buscar, ok, todos os subnodes de uma árvore de xgmail e buscar o texto, isto acaba por ser bastante útil. Neste momento, vocês já estão provavelmente hábitos a criar os vossos próprios build scripts, a criar os vossos próprios scripts de automatização. E para vos poupar alguns cabelos brancos do futuro, eu queria partilhar com vós alguns dos tips and tricks de PowerShell. E uma das coisas que a mim costuma tropeçar um bom bocado, tem a ver com o facto de que, alguns comandos têm um comportamento estranho no valor de retorno. Se nós formos aqui, vamos buscar que é deixar o value de ião s1, e nós temos o length, que é o que nos vai devolver, é o tamanho do fecheiro. No entanto, se nós formos buscar todos os ps1s, daquilo que ele dá, é o tamanho do array que foi devolvido pelo getchowdack. Corrijam-me se eu estiver errado, mas é porque o getchowdack, na realidade, devolve ou um objeto, devolve sempre um array, mas o PowerShell, quando é um array só de um objeto, transforma-o num escalar. Acho que é uma cena dessas aí. Ou seja, se no comando tiverem devolver um array só com um objeto, aquilo que no PowerShell acaba por haver, não é um array com um objeto, mas sim um objeto em si. Daí, o comportamento que vocês acabaram de ver, que é, se o getchowdack apenas devolve um elemento, o length é o tamanho desse elemento, se ele devolver dois, o length é o tamanho do array. Há que ter cuidado quando se faz um forage, por exemplo. Se não, se tiver, é outra coisa completamente diferente. Se bem que o forage, depois, tem outras das suas coisas engraçadas. Muito obrigado, porque, quando é um tipo de cheiro, o que você pode deixar, o que você vai deixar, o que você vai deixar, o que você vai deixar. Aqui, com este simbolozinho aqui, ele obriga que o valor de retorno disto seja sempre uma lista. E este, se não me engano, o que ele faz é um splatter operator. Eu acho que tem o nome certo. E ele, na prática, o que faz é que, ok, para estes casos em que tu sabes que ele eventualmente pode devolver só um objeto, ele garante sempre que isto vai ser uma lista com, no mínimo, um. Se for uma coisa que nunca vai dar nada, ele realmente dá um erro, quer dizer que isto não existe. Mas devolve um 0. Se for assim, devolve 0. Como podem ver, o PowerShell tem todas as suas coisas engraçadas. Porquê? Porque isto aqui, na realidade, o que temos aqui é NULL. Ok? NULL. Não é um array de 0, é um objeto NULL. Curiosamente, se nós fizermos, for each, a, in, get shell, item, s1, write output, isto é o resultado. Mais uma vez, aceito apostas, porquê que vamos ver aqui? Não vejo nada. No entanto, se nós pegarmos nisto, e colocarmos isto numa variável... O que nós vamos ver aqui? Porquê? Porque o for each, quando intera em NULL, intera-te uma vez. Porque não deixa de ser um objeto. Porque não deixa de ser um objeto. Não conta como vale, portanto faz essa interação. O que é... É aquele tipo de decisões que é útil na teoria, na prática, acaba por causar alguns dissabores, porque... A importância para comprar com NULL antes. Sim. Para não ter resultado de sublinhos, a importância para comprar com NULL. Ou então, se tu achares que o valor vai... que o resultado pode devolver NULL, se tu fizeres o squattering, se põe que seja... Ah, peço uma lista com 0 elementos, é isso? Aqui já tenho uma lista com 0 elementos, e aqui isto já não aparece. Por outro lado, se fizermos isto, assim, e termos o ato aqui... Isto aqui já aparece. Portanto, o ato tem que estar na chamada ao comando que pode ou não retornar NULL. Isto já causou alguns cabelos brancos. É uma daquelas decisões que, na minha opinião, na teoria, é boa. Na prática, dói. Diz. Por exemplo, penso que isto acontece também... Já percebi que é exatamente a mesma coisa. Ou seja, quando tens o NULL, embora ele faça um raise no NULL, ele devine lá e ele devine como compradora e com o NULL. Curiosamente, isto não é bastante aconselho. Enfim, por isso, o que se faz tipicamente é verificar se ele não é NULL ou não, e pronto, tenta-se manter a condição. Sim. Ou seja, antes de um for each, se eventualmente tiveres que ter algum problema, tens que ir lá e verificar. Isto é particularmente chato. Se aquilo que estiver num array que for objectos do teu tempo, depois quer chamar o método, porque se nós tentarmos fazer no ponto qualquer coisa... Isto vai nos representar na cara. Ok. A bordo e todo o conjunto de problemas. Portanto, quando vocês tiverem que fazer os vossos vídeos, tenham em consideração isto. Se encontrarem, assim, um bocado mais macabros de objectos que estão por NULL quando não deviam, verifiquem... Desculpa. Se as vossas variáveis realmente não podem estar no ponto que vocês esperam que esteja uma recoleção. Este é um dos gotchas mais aborrecidos. Outra das coisas que acabou por me tropeçar um bocado é que quando nós fazemos o output de algo para um fecheiro, O Zotet faz algo e o ForShell faz uma coisa que faz sentido, no entanto acaba por não ser exatamente muito útil. Porque muitos dos objetos não estão habituados a isto. E aqui... Neste caso aqui, temos que carregar este fecheiro para aqui. Isto foi o que nós escrevemos cá para dentro. Escrevemos esta string. Mas o encoding com que nós estamos a colocar é um unicode com um bom. Pura omissão. Isto, se não me engano, inclusivamente é o UTF16. Ok? O que para muitos programas com que eu trabalho eles não estão mesmo nada à espera disto. E aparece lixo depois no input. A forma que nós temos de, de certa forma, dar a volta a isto é fazer writeFile, autofile. WriteFile, acho que é isto. E especificar um encoding. Neste caso aqui, podia ser tasking. Não é writeFile, é autofile. E aqui agora, se nós refrescarmos, já temos a codificação unsignada. Isto, ok? Isso deverá ter a ver com o .NET internamente as strings representadas no UTF16. Ou novamente. Exatamente. Ou seja, faz sentido. É seguro. No entanto, acaba causarmos dissabores se nós estivermos a criar um project que depois é passado por outro sistema. Que está a esperar que aquilo seja o .NET 8. Ou acho que inormal. E quando na realidade nós estamos simplesmente a fazer autofile com a string para o .NET. Finalmente. Um detalhe que é. Se nós tivermos... Nós tínhamos ao bocado o script com um conjunto de xml. Eu vou só aqui buscar o meu guião para não gostar de amassar com ele a escrever. A data de xml. Se nós tivermos isto aqui, nós, uma das coisas que geralmente vamos querer fazer com isto, é gravar para um bexério, certo? O que é que nós estamos à espera? Se tivermos um bexério chamado output.txt na nossa diretoria atual que é a apresentação para o shell, certo? Se fizermos ls, o bexério não está cá. É algo parecido com o Star no C32. O que acontece é que a diretoria atual de .NET Se nós fizermos system.io.bat.direct.getCurrentDirectory O resultado disto é a diretoria na qual o programa foi lançado, ok? Ou seja, se nós fizermos um ls de c, users, np, qualquer coisa, temos realmente este bexério output.txt. Mais uma vez, às três da manhã, quando precisava do rádio, o fecheiro de xml escrito na diretoria e não o encontrava, Fiquei ainda uns dez minutos a tentar perceber o outro carreiro, estava fecheiro. Depois lá me lembrei, a melhor forma aqui é simplesmente meter o caminho completo. Ok? Salve nenhum problema. Podem fazer o setCurrentDirectory. Ok? Ok? Este tipo de chamadas que está a fazer aqui em baixo, posso fazer isto para tudo e mais alguma coisa até ser certo? Exatamente. Isto é uma chamada a .NET, ou seja, como isto está tudo em .NET, tudo o que seja .NET, se queres ir buscar o system.web, se queres ir buscar coisas macabras, tudo o que quer que seja, está lá tudo, podes fazer o loadAssembly, imagina que tens a tua aplicação a correr e precisas de ir lá buscar a aplicação à base de dados. Ok? LoadAssembly. E tens a partir desse momento o namespace. Aqui temos o namespace, temos aqui o objeto, depois duas pontes, duas pontes e o nome do método. Se quisesses criar um objeto, se diz com, e aqui fica uma das partes entradas para o jeito, como é, está tudo descentralizado, new é o verbo, object é o nome, e posso simplesmente ficar aqui a dizer new directory, vamos ver o que é que acontece aqui. Mas eu inspiringi. Ok. Obrigado. Obrigado. A new object permite realmente criar uma instância de um objecto de com ou .NET. Se formos ver os exemplos... Podemos buscar objectos de com. mais objetos de ponto vamos dar aqui se eu agora passar aqui e aqui temos o menu D é um objeto que é um directory neste caso ele sabe formatá-lo e tudo mais depois que ele conhece o objeto de directory e depois quando não estávamos a fazer aí um bocado que era o parênteses retos dois pontos três pontos só podes aceder aos métodos estáticos dessa classe, certo? sim, isso é a forma de especificar os estáticos ok então isso se não querias uma instância depois de uma variável e partir daí no D tens tens todos os objetos normais ok, eu acho que agora vou pôr uma via um bocado voltada também por demonstrar que PowerShell uma das vantagens de interatividade e de introspeção é que mesmo que vocês estejam à frente de 40 pessoas a fazer figura de parvos conseguem descobrir porque é que estão a fazer figura de parvos e resolver esse problema ok as capacidades de introspeção do IDE da plataforma em si permite-vos geralmente ok, vocês não sabem o que é que se passa não sabem como resolver mas get help get examples permite-vos facilmente sem sair muito do sítio perceberem o que é que se passa como é que vocês podem resolver e tentar obter um bocado mais de ajuda eu portanto levo o Caio precisar de ajuda precisar de ajuda junto com introspeção e se desceram para a consulta do psicólogo sim, eu depois acabo de passar muito tempo a falar sozinho portanto isto ajuda é muito mais bravo ok, assinar os inscritos muito sinceramente nunca o fiz ok porque nunca trabalhei em nenhum ambiente em que realmente eu achasse que fosse necessário os ambientes que faz trabalho eu acabo de estar a controlá-los e como tal dificilmente meter o remoto ensaio existem tutoriais online que envolvem certificados e importar certificados ao servidor e tudo isso se estiveres num ambiente bancário talvez isso aconteça e seja útil se quiseres eu depois posso procurar e enviar-te mas o Google provavelmente é mais teu amigo mas aí o o help about sign verdade? o que é que diz o link o link o link o link o link o link onde é que o link ou o link não está logo por isso para pesquisar o link ou o link o link que devem funcionar mais ou menos como as assinaturas, quando tu fazes os installers para o Visual Studio, ou seja, quando precisas instalar code samples e quando é para fazer tipo lá e para os developers todos de code snippets, também envolve este tipo de coisas que é assinar aquilo porque senão tu diz lá e pá, olha lá isto não está assinado. Deslize-me ou passas por essa questão da instalação do certificado, que é um certificado gerado em casa, ou seja, para poder não dar o alerta, ok? Se não, que tenham certificados já de assinatura de aplicações, que são os emitidos oficialmente, portanto as entidades certificadoras já estão em todo o resto dos sistemas, é usar o mesmo, assinar aquilo e siga para mim que é o mesmo. Os certificados esses? Os certificados quando saem para um ano custa... Os certificados são os certificados. É? Calmo. Calmo, ok. Dá para, ele só, um velho sangue, geralmente pelo menos é que aí nós usamos. Tipicamente no primeiro ano, ele só dá para arranjar uns colégios promocionais, que lá pelo menos para um ano, vai estar para sangue, que é uma diferença muito considerável. Eu acho que vou continuar com o Sérgio aqui em gestão. Mas é fácil criar certificados como é que serve? Sim. É só que essa questão é que nós precisamos, por exemplo, fazer validações, existem, mesmo na plataforma network, na plataforma web, existem alguns que existem em que as aplicações têm desempenho principalmente assinadas, e aí só o certificado digital vale, por uma unidade válida, e normalmente é nessas questões que eles têm códigos promocionais para conseguir fazer isso. É só quando existe validação no seu caso de certificados. Sim. Neste caso não acontece. Sim, neste caso é, definitivamente, não é. É não sempre a entidade abrir. Exato. Numa questão bancária, estou um bocado inclinado para achar que sim. Mas... Isso é suposto que ele tem forma de validação. Mas, se calhar, os senhores estão do outro lado e não vão fazer, não vão instalar certificado nenhum para te ver. O que normalmente acontece é que se tu envias um script para uma entidade e eles precisarem de executar o script que faz parte da tua aplicação, esse que está para instalar a aplicação ligando, e eles tiverem uma política de Execution Policy ser Signed, então então normalmente vais ter que assinar aquilo. A questão do PowerShell, trata-se de configurar qual é o certificado que se vai usar para certificar e, de facto, não vai, devem obrigar a ser certificado ou valido? Eu acho que, nalguns casos, isso faz só um hash. Porque o PowerShell Pro da ID tem uma opção para... diz que é para assinar, não quer de certificado, não quer de nada. Deve fazer um hash no script que é uma maneira que tu garantires que ele tem mexido. Ok. Se apagares aquela parte toda... Tem aqui mais uma integridade para fazer... Ok. Fazer um type... É sempre que vejo isto simplesmente... É das primeiras coisas que eu faço com a gente. É sempre que diz o Policy e... Pronto. E enfim. Sim, o PowerShell Pro também, que a primeira vez que arrancas, ele vai ver qual é a Policy e diz, óh, agora se calhar queres mudar, mas este programa não serve para nada. Exato. Ok. Neste momento já vos tentei transmitir algumas das minhas dores de cabeça, vocês já devem estar um bocado mais... Só uma coisa que eu não te vi. Tu usaste o e-comercial, existe uma diferença entre o e-comercial e o ponto. Sim. Porque o e-comercial é um Scope novo e Scope isolado e o ponto é no mesmo. É? Basta fazeres uma coisa. Por exemplo, pôs o dólar A igual a 1. Ok. Vamos experimentar. Dólar A igual a 1. Igual a 1. Agora se puderes a seguir, igual a outra linha, i-comercial, chavetas... Agora entre chavetas... Não, entre chavetas. Dólar A igual a 2, por exemplo. E vê no fim o resultado do dólar A. Se puderes o ponto, vai estar 2. Assim? Sim. Ok. Eu apanhei essa com o P-Sake, a querer usar coisas parecidas com variáveis globais e elas não... Não ficaram. Tiveram que ir para o entro, só descobrir depois. Se puderes, na chamada a função, se puderes o ponto, todas as variáveis que tiveres a usar lá dentro da função estão no Scope do script. E o e-comercial usas para chamar. Por exemplo, estás a chamar o de script, não queres mexer com o teu. Ok. Estás a abrir outro Scope, se puderes o que mudares aí dentro desse Scope, ele vai dar o valor. É. Muito obrigado, é incrível. Já aprendi uma das coisas hoje. Isto é que é a mesma comunidade a sério, não é? E para quem já usou wmi com .net, que é uma dor de cabeça, com PowerShell é muito mais fácil. Get wmi object que vão da classe e tal. Eu uso isso para criar domínios em DNS para o nosso hosting e então acaba por ser tipo criar um domínio tipo 4 linhas, uma coisa assim para preencher os valores e ele trata do resto. Não sei como é que eles faziam se achar. Tens um instrumentation-manage muito ok. Tens as mesmas classes lá, são as mesmas. Não é tão fácil. Até porque isso tem um commandlet get wmi object mesmo diferente. Se fores usar o new object, vais ter... Ele vai para outro caminho. Vai ter e.net. Mais vale usar javascript ou pv script. Trabalhar com comos também não está mais fácil assim. Perfeito. Ok. Extensibilidade. Extensibilidade aqui há basicamente duas coisas que eu vos queria falar. Duas ou três. Primeiro como criar uma commandlet. Ok. Commandlet é aquilo que vocês viram tipo o get child item. Get child item, get item e tudo isso. E o que vocês precisam de fazer é simplesmente herdar de dps commandlet. Preencher o método process record. Ou aquilo que vocês precisam. E os parâmetros são definidos como atributos de uma propriedade de c-chave. Ok. Eu posso criar isto num e-se-share, certo? Exato. Mas eu preciso de instalar algum componente extra no Visual Studio ou... Não. As is. As is. Ok. Se tu em Windows 7 e acho que 2008 R2, PowerShell vem logo para a omissão. Nos outros tu precisas de instalar PowerShell, se não me engano. Mas tipo... Uma coisa mais recente... Até por... Diz que é o Startup de lá de entrada de uma carta? Não. Podes fazer o load assembly. Aliás, inclusivamente, se tu criares um DLL com isto... Tu na console de PowerShell podes fazer simplesmente import module. Nome do DLL, ele importa, está lá. Ou seja, é realmente mesmo muito fácil. Então tu podes desenhar todos os direitos de todas as imagens, de todas as imagens, de todas as imagens, de todas as imagens... Sim. Ou seja, tu podes aqui criar os building blocks para o teu script. E fazer a orquestração em PowerShell. Ok. A segunda coisa é que... Funções, nós vimos ao bocado... Existem umas funções que são um bocadinho mais especiais, que são as funções de pipeline. Ok. Enquanto que nas funções normais que vocês viram, o objecto é tratado como um todo quando vocês passam pela pipeline. Ou seja, se vocês passarem 10 linhas... A função que serve as 10 linhas... E depois cospe cá para fora... Uma função de pipeline permite-vos tratar objecto a objecto que passa pela pipeline. Vocês têm, mais uma vez, os parâmetros que podem receber. Begin, vocês fazem a iniciação. É executado uma vez por cada pipeline que vocês constroem. O end é executado uma vez por cada pipeline que vocês constroem também mesmo no final. E o processo o que faz é... É chamado para cada argumento... Para cada objeto que é passado pelo pipeline. Ok. E aí podem ser ao ato. A diferença em scripts normais... Não é quase... Em scripts simples não é muita. Como vocês estiverem a lidar com muitos objetos... Podem querer fazer as funções assim... Para evitar ter tipo... Ter de querer os objetos todos... Passá-los todos por ali... E depois passá-los todos de outra volta. Ok. As outras hipóteses... Há duas aqui... Hipóteses de existência de dados. Uma são módulos que vocês podem criar. Scripts, PowerShell... Que vocês definem funções... Que definem comandlets... E exportam cá para fora. Ok. E providers. Provider são aquilo que... A Microsoft desenvolve... Quando vos dá... Provider para IES... Para vocês conseguirem explorar... Totalmente... Todos os metadados do IES... Ou do SQL Server... E que vos permite... Criar coisas que têm para fazer... Tipo CD... IES... E vocês estão dentro do IES... E aí podem navegar... Para todos os objetos... Como se fosse um sistema... Especial. Temos aí... Ok. Temos a Drive... Aliens... Direto... Tens o Enro... Que são as variáveis do ambiente... E tens o Registro... Que também é muito gira... Andar a passear pelo Registro... E assim... É muito gato... 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 Cuidado... 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 Não vejo a história... Não vejo a história... Como é que a Net... Boa... Posso formatar... Mas ver o histórico... Por que é que não? Não... E como esse existe... E é igual a esse... Que é o do IES... Do SQL Server... Exatamente... Do Azure... Se usares um pause... Em breve alguém fará um pause... Agora estou a nova API... Ok... O IES... Ou seja... Vocês podem fazer... Providers que encaixam aqui... E existem já... Uma data de providers... Já feitos... Que nos permite... Realmente navegar... Tudo isso... Como se fossem... Ou seja... Get Child Database... Aqui... Ok... E podemos filtrar em tudo isso... Ou seja... Tem uma interface... Igual... Para todos estes... Providers... Coisa muito... Muito difícil... Mas... Há aqui duas extensões... Que eu vos queria falar... Uma é... PowerShell Community Extensions... É um módulo... Que vocês fazem... Download... Instalam na vossa máquina... Pode ser só para vocês... Para toda a gente... Tem todo um conjunto... De add-ons... Tipos de dados... Comandlets... Com o meu preferido... Out-ifern... Flipboard... Que dá muito jeito... Quando vocês querem simplesmente... Pegar um fecheiro... E exportar para o Flipboard... Pode simplesmente fazer... Echo... Get Content... Do fecheiro... Pipe... Para o Out-Clipboard... E o que vocês têm... No Flipboard... Aí... É um conteúdo todo... Do fecheiro... Ok... Para aqueles de vocês... Que realmente gostam... Um bocado mais... De linha de comandos... Então... Lá pelo meio... Eu no mínimo... Acabo de... Preferir isso... Porque simplesmente... Abrir o Notepad... Sancionar tudo... Obviamente... Tudo mal... Completamente... Admito... Depois... Psaki... Que é... A minha ferramenta de eleição... Hoje em dia... Para build scripts... É um... Um script... Feito pelo James Kovacs... Que vos permite... Definir tasks... Que dependem de outras tasks... E que... Fazem... Coisas... Ok... É... 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 Exatamente... Só que... Parece mais um make... Não é? Sim... Ele consegue tirar a partir da... Da linguagem... Para fazer os... Parece que estás a escrever pré-condições... Quando na verdade estás a... A chamar funções... Exatamente... Aquilo escrito... Parece mesmo um cheio de make... Exato... Ou seja... É... 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 Acaba por ser... Vamos chamar... Tu tens todo o ambiente de PowerShell... Tens todo o ambiente de .NET... Mas numa linguagem... Especificamente tailor... Para build scripts... Ok... Uma vantagem... Muito engraçada aqui... É que... Isto é autodescritivo... Ou seja... Vocês podem chamar o script de... Psaky... Ou get help... Vocês podem interrogar aquilo... Se vocês não se lembram... Qual é que é o target... Para construir o... Qual auto-instalação... Podem ter aquilo... De forma... Se chamarem o script... Para omissão... Mostra dos projetos... Se eles estão... E os executores... Dependem de uma descrição... Ok... Eu como sempre... Esquecer disso... Acabo... Adoro isso... Porque simplesmente... Eu escuto aquilo... Ah... Boa... Era build... Iar, Iar, Iar... E simplesmente... Já sei o que é que... Preciso de executar... Isto... Sim... Ou isto... Falta um... Exatamente... Agora já devem perceber... O que é que é isto... Ah... Isto... Primeiro... Porque há a questão... Eu realmente... Fazer o script de biblioteca... Acho totalmente improvável... Só como atlete... Acho que... Pois... Sim... Ou seja... Existem vários sites... Que has tema... Vender... Não sei... Mas quiseres dar... Os sites... Não é mais uma questão de biblioteca... Não é mais uma questão de biblioteca... Tu... Crias um produto... Que assenta... Mato... Porque sou o seu PowerShell... E tu... Estavas aquilo para poder... Não... 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 Nesse caso... Acho que mais vale criar um comandlet... Pois... Não sempre... Ou seja... Porque tu muito provavelmente... Uma coisa que assenta tudo em PowerShell... Não pode haver assim... Um caso... Muito normal... Sim... Provavelmente vais fazer isso... Podes fazer... Criar os comandlets... No caso do IS... O SQL Server... VMware... E por aí fora... No fundo... Tu tens toda a funcionalidade lá... Fazer os comandlets... Para dar uma interface scripting... Sobre aquilo... Que é muito mais fácil... Estás a fazer... Tu usa... O parsing da comandline... E todas essas coisas... Está tudo lá... Não é? E desta semana vi um exemplo... De vez de fazer uma coisa... Que é usar... Aquela classe base... As comandlets... Para uma console application... Usar tudo só para fazer... Parte dos... Dos... Dos argumentos... Que é uma dor de cabeça... Aí tens tudo... São switches... Ligar ou desligar... É aquilo que tem na console application... Está ali lá... Fazer uma comandlet... É muito... Muito fácil... E realmente... A qualidade de coisas que eles trazem... Logo por omissão... É gigantesca... Toda esta coisa de... Ok... Este... Este parâmetro... Por omissão é falso... E é um toggle... Este aqui é uma string... E eu quero que seja assim... Porque... Não tem muita, muita coisa... E... É mesmo trivial... No teu caso... Criar um script... Que seja variante... Há provavelmente de estar a criar... Comandlets... Eventualmente isso... Pronto... É um DLL.net... Ou fusters... E dá mais trabalho... Um momento... Imaginar... Que eu tenho um... Um projeto... Que tenho que fazer o build... Que é utilizar o PowerShell... Para fazer o build... Como é que eu posso... Linkar... Com o .NET... Com o PowerShell... Talvez que eu queira... Fazer alguma operação... Ou tem que... Ou isso vai para o... Scheduler... Arranco... Do... 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 O Jenkins permite... Conheces o Jenkins? É uma ferramenta de integração contínua. É feita em Java, mas em instalação até nós conseguimos fazer. É um Java, muito simples. Eu acho que tenho um vídeo acerca disso online, que foi já a fazer até aqui. E aí o que eu te recomendaria fazer é meter um servidor de integração contínua que está à escuta de todas as alterações do Source Control e em algumas alterações, ou quando carregas lá no botão, que ele teja uma task que é constrói-lo para o outro. E ali o que faz? Faz o shell por PowerShell e o PowerShell aí executa e faz tudo isso. Vários passos? Há umas... Há umas extensões... Para o tempo de TFS PowerShell instala-te umas extensões para PowerShell. Ok. Provavelmente se usaste TFS, não sei o que está aqui. Ok. O Jenkins que tem já... Tu podes executar scripts de PowerShell nativamente. E se não, tu deves é simplesmente executar PowerShell. Ok. Eu tenho quase a certeza que no MSBuild podes chamar PowerShell. PowerShell. Dentro do... Podes... Sim. Podes... Podes chamar PowerShell. Ok. Nunca... Ou... Podes fazer... Tem situações que podes fazer, por exemplo, o build no DTS. Muito bom. Muito engraçado pelo MSBuild da PowerShell. Eu, tipicamente, faço o campeonato. Tem situações que não é o que é o projeto. Sim. 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 da Stasq se quer publicar a minha grande aplicação pessoal. E ele vai buscar, compila, come os testes, guarda lá ativado os resultados, manda para o Azul e diz-me quanto é que eu ganhei com essa versão. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Obrigado aos patrocinadores desta reunião. Aplausos 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 Aplausos